Vamos aprender uma receita de escondidinho de frango delicioso usando filé de peito da confina? Bora comigo! Comece descascando as batatas e pique em cubos médios. Depois leve para uma panela com leite e cozinhe em fogo baixo até amolecer. Tempere o filé de peito da confina todo dia com sal e pimenta do reino. Pique a cebola e o alho bem pequenininhos e também tomate em cubinhos. Agora em uma frigideira quente com fio de azeite, sele de todos os lados esse frango até ele ficar dourado. Ah, e não esquece de mexer a batata de vez em quando, viu? Na mesma frigideira do frango, doura a cebola e o alho. Adicione o tomate em cubinhos, tempere da sua preferência e refogue bem até ficarem bem macios. Acrescente dois copos de água para formar um molho e volte os peitos de frango para que eles terminem de cozinhar. Deixe tampado em fogo baixo por mais ou menos 15 minutos. Para finalizar o purê, amasse bem com um garfo ou um amassador de batatas. Acrescente manteiga, queijo ralado, tempere com noz moscada e misture bem até ficar cremoso. Assim que os frangos estiverem macios e completamente cozidos, desfie com um garfo e depois volte para o molho. Adicione duas colheres de creme de leite, isso vai ajudar na cremosidade no nosso recheio. Ajuste o sal e deixe apurar. Para montar o escondidinho, é só intercalar uma camada de purê, adicione um queijinho que faz toda a diferença. Depois vem com o recheio e cubra com a outra metade do purê de batatas. Finalize com parmesão ralado e leve ao forno pré-aquecido 180 graus até dourar e formar essa casquinha super crocante. Eu te garanto, você vai amar!